Olá, tudo bem? Eu me chamo Paloma Ribeiro, sou aluna da Uni Grande e esse vídeo é uma solicitação do professor Adriano Machado, ele pediu que tivéssemos esse vídeo então nós vamos falar um pouco sobre a gestão escolar e a motivação docente são duas coisas distintas, porém cada uma tem a sua importância, a gestão escolar e a motivação docente eu gostaria de refletir inicialmente sobre o que seria um gestor então o gestor, ele é necessário em qualquer instituição pública, seja ela privada ou pública a presença de um gestor é de essencial e importância e eu ousaria dizer que dentro do espaço escolar, o gestor, ele tem um papel essencial, fundamental e talvez ele seja muito mais importante na escola do que em qualquer outra instituição claro que ele é importante em todas, mas ele é muito fundamental na escola e nós vamos ver um pouco mais à frente o porquê você sabe o que é gestão escolar? o conceito de gestão escolar é relativamente recente e de extrema importância na medida em que desejamos uma escola que atenda as atuais exigências da vida social formar cidadãos com competências e habilidades necessárias e facilitadoras da inserção social foi a LDB, a lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, onde tudo começou a mudança do termo administração para gestão para conversar com a gente um pouco sobre gestão escolar, eu convidei o Juninho E aí, Juninho, o que você tem a dizer para a gente? Olá, Tia Paulão, boa tarde, tudo bom? Tudo bem Assim, o processo de gestão escolar nas instituições de ensino precisa ser global, entende? Sendo que responsabilidade de toda a comunidade escolar Participam desse processo o diretor da escola, o coordenador pedagógico e o supervisor de ensino os professores e todos os demais funcionários, além da família que tem um papel importante e fundamental neste processo Obrigada, Juninho, é verdade De nada, Tia Paulão Então, a gestão escolar, ela precisa ser construída de maneira coletiva Ela não pode ser fragmentada, ela precisa ser participativa e democrática Então, falando agora um pouco sobre o que é administração escolar e o que é gestão escolar Na administração escolar, digamos assim, o diretor, ele é centralizador Ele que decide, ele que direciona sozinho, é da maneira que ele quer, ele que pune Ele que realmente é o detentor de tudo, digamos assim, o que ele pensa e o que ele quer é o que prevalece Contrário a essa ideia, nós temos a gestão escolar, a partir da LDB E o gestor escolar, ele vem com outra perspectiva É inovador, ele já constrói as ideias de maneira coletiva Não é mais o que ele pensa, ele não é mais o centralizador Ele descentraliza, né? E o que o colegiado pensa, o que toda a comunidade pensa, ele leva em consideração Não é mais a decisão dele, mas é a decisão de um conjunto E isso é um divisor de águas na educação, na administração e gestão da escola É essencial entendermos sobre isso, sobre o papel desse gestor escolar Então, falando ainda sobre a gestão escolar Para a realização de suas funções, pode-se classificar a gestão escolar Em três áreas que funcionam de forma interligada A. Gestão de recursos humanos Refere-se ao relacionamento com pais, alunos, comunidades, professores e pessoal administrativo Que deve ocorrer de forma a garantir o perfeito funcionamento da escola Contornando os problemas que surgirem e as questões de relacionamento humano B. Gestão administrativa Relaciona-se à parte física e institucional A parte física é o prédio e os equipamentos, materiais que a escola possui E a parte institucional são os direitos e deveres As atividades das secretarias e a legislação escolar C. Gestão pedagógica Estabelece os objetivos gerais e específicos para o ensino Definindo-os a partir do perfil da comunidade e dos alunos Além de elaborar os conteúdos curriculares E acompanhar e avaliar os alunos, os professores e a equipe gestora As atribuições da gestão pedagógica estão descritas No regimento escolar e no projeto político-pedagógico da escola Tia Paloma, agora vamos falar sobre motivação docente Tudo bem Juninho, pois não, o que você quer saber? E o que é a motivação? Olha, a motivação, a grosso modo Juninho, o que a gente pode pensar? Motivação é você ser impulsionado, ser encorajado a alguma coisa É você ter algo te impulsionando a fazer determinada coisa Então é muito importante a motivação Juninho E qual a importância da motivação? Mais ou menos o que eu acabei de falar Ela é muito importante, porque Será que você já ouviu falar Juninho, alguém dizer Eu estou tão desmotivado hoje para estudar? Já, inclusive eu Ah Juninho, pois se motive Juninho É preciso estudar, viu? Mas então, quantas pessoas não estão motivadas E deixam de fazer alguma coisa porque Justamente foram estar desmotivadas Então motivar é muito importante Juninho Principalmente na escola Quando nós motivamos os alunos Eles se interessam em aprender mais Eles ficam mais empolgados, entendeu? E o gestor escolar, quando ele motiva o professor O professor fica muito mais envolvido Fica muito mais disposto Em tudo, em todas as suas atividades Então, a motivação é importante para todo mundo Alguém também precisa motivar o gestor O gestor precisa motivar o professor O professor precisa motivar os alunos E por aí vai Ok Juninho? Ok, entendi, obrigado Nada Sobre a motivação No atual contexto da educação São visíveis as reclamações advindas Tanto de estudantes como de professores Que não sentem prazer em estar na escola Para aprender e ensinar Isso desmotiva e pode trazer sérias consequências Na sala de aula O professor é considerado responsável Por desenvolver e ampliar a motivação dos estudantes E apresentar a matéria Propor tarefas Ele precisa responder as demandas dos alunos Avaliar a aprendizagem, etc Olhem a sua volta Na sétima cavalaria Temos um capitão da Ucrânia Outro de Porto Rico Temos japoneses Temos japoneses Chineses Negros Hispânicos Índios Xeroqui Judeus e cristãos Todos americanos E aqui nos Estados Unidos Alguns homens Em suas unidades Podem perceber a discriminação por causa de raça ou credo Mas pra vocês e pra mim Tudo isso acabou Estamos seguindo para o vale da sombra da morte Onde vocês cuidarão do homem ao seu lado Como ele cuidará de vocês E não se preocuparão com a cor dele Ou com o nome que ele dá a Deus Estamos deixando nossas casas? Nós vamos pra casa Que sempre devíamos ter Então vamos entender a situação Vamos para o combate Contra um inimigo Duro e determinado Eu não posso prometer Que vou trazer todos vivos pra casa Mas uma coisa eu juro Diante de vocês E diante do Deus Todo-Poderoso Que quando formos para o combate Eu serei o primeiro a pôr os pés em campo E serei o último a sair Não deixarei ninguém Para trás Morto ou vivo Voltaremos juntos pra casa E que Deus me ajude Ter um professor motivado E bem motivado Gera um impacto direto E positivo na vida dele Tanto profissional Como pessoal Isso afeta diretamente os alunos Toda a gestão escolar Enfim, toda a comunidade Aí você pode se perguntar Mas por que se fala tanto em motivação de professor? Deixa eu te fazer uma pergunta Você sabia que ser professor É uma das profissões Que mais tiveram aumento de tarefas Nos últimos anos? Oi gente Então Nós vamos ficando por aqui Esse foi o nosso vídeo De gestão escolar E motivação docente Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí